O primeiro parto dela foi há sete meses atrás, foi em fevereiro, inclusive saiu até no diário do sertão, repercutiu que só, né? E eu achei interessante, assim, enviar novamente outro vídeo pra vocês, porque é a mesma ovelha, e ontem à tarde ela pariu de mais quatro. Dessa vez, o primeiro a gente estava presente, né? O primeiro parto dela, só que ontem ela nos surpreendeu. Quando a gente chegou, o colega ia passando em frente lá ao terreno e viu, ela já tinha parido já, já tinha dado a cria dos quatro, e estava tudo bem. E foi assim, foi só felicidade, né? Ela nos surpreendeu. O segundo parto dela foi tranquilo, eles estão todos vivos, né? Estão se alimentando bem, e a gente só alegria, né? É muita alegria mesmo. A gente está muito feliz com essa benção, com mais essa benção de Deus. Olha que coisa mais linda! Mais quatro, da mesma ovelhinha. Há sete meses, a cena se repetindo, tá vendo? Olha que benção! Vai, Rani, ele está procurando. E aí, Tatu? Valeu, Tatu! Valeu! Olha que coisa linda, meu Deus! Mais quatro, bença! Está pegando tudinho. Olha o malhado ali. Olha aí, pessoal, mais quatro ovelhinha. E aí